Esta chavosão em cima da BMD Olha rapaziada, é o menino do Vral na voz Tamo juntão daquele jeito Especialmente pra todas que gostam do toque E vamo que vamo Ó, sou apaixonado sim Nessas bandida Que ama duas rodas Né, Mário e a gasolina Que toca a meiota Nanda de garupa E o sonho dos maloc É encontrar uma maluca Sou apaixonado sim Nessas bandida Que ama duas rodas Né, Mário e a gasolina Que toca a meiota Nanda de garupa E o sonho dos maloc É encontrar Me acompanha nas loucuras No grande atira selfie Mostra pras mercenárias Só pelas dá um break No toque da nave Ela desligua Rouba meu coração Quando ela passa na rua Posta forte e a chave Dizendo que é o toque E subir na garupa Bandida Cê não pode Não mostra pra elas Quem é a piloto Bonito de se ver um foguete Em cima do outro Sou apaixonado sim Nessas bandida Que ama duas rodas Né, Mário e a gasolina Que toca a meiota Nanda de garupa E o sonho dos maloc É encontrar E o sonho dos moleques É encontrar E o sonho do neguinho É encontrar Mas aí rapaziada Nós tá chavuzão Em cima da BMW 3 letrinhas que impressiona Elas pra caralho As mais top de São Pa Quer encostar do lado Ela viu que o bonde Dos menor tá enjoado Então vai Quanto mais dinheiro na conta Vai ter mais mulher pro pai Ela viu que os menor de favela Tá enjoado pra caralho E dentro da viela Mano, é só fumaça que vai Fumaça que vai Fumaça que vai E na favela Os menor trilhando De meiota Entre becos e vielas Se nós corta de giro Chama atenção De várias cadelas Nós leva pro barraco E fia o saco E é poucas ideia Um pente já era Um pente já era Nós tá chavuzão Em cima da BMW 3 letrinhas Que impressiona Elas pra caralho As mais top de São Pa Quer encostar do lado Ela viu que o bonde Dos menor tá enjoado Vai Nós tá chavuzão Em cima da BMW 2 letrinhas Que impressiona Elas pra caralho As mais top de São Pa Quer encostar do lado Ela viu que o bonde Dos menor Vai segurando família Tamo junto É o neguinho da BRC Se não gosta Só respeita Fala Apaixonado sim Nessas bandida Que ama duas rodas Né Maria Gasolina Que toca a meiota Não anda de garupa E o sonho dos maluco